Música Meus amores e minhas amores, aqui não é fácil, ainda a carreta da bússola veio bem aqui do lado, aqui ó, quer passar junto, como é que faz, né? Alguém tem que segurar, e quem vai segurar sou eu, porque, olha aí, olha aí, ai, 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 vou pegar meu retrovisor, meu Deus, pensei que ele ia arrancar meu retrovisor, é uma falta de ar mesmo, Deus o livre Eu nunca falo nada pros guerreiros, mas olha, esse aí mesmo pegou pesado, tem um pingo de consideração pelo próximo Quase que ele me arranca o meu retrovisor, gente Vendo que não passa duas carretas ali, e se fincou ali, ia querer passar, viu? Por causa de alguns segundos, gente, que que é isso? Que absurdo É uma muvuca, né, gente? O marido veio por aqui, mas eu achava melhor pela Maricovas direto lá, porque é muito... Muita quebrada aqui, sabe? Por aqui é muita quebrada, muito apertada E lá pela Maricovas, gente Lá pela Maricovas, aqui é a... Independência A outra que eu falo pra vocês é a Maricovas, que eu vou emendar aqui na frente, aqui, ó Aí tu vem direto numa linha reta só, não fica fazendo rotatória, sabe? É mais fácil, eu acho, né? Mas o marido quis entrar por aqui pela independência, então bora lá, né? Mas olha, fiquei assustada agora Meus amores, eu nunca vi como que pode, parece a Marginal Tietê, assim, bagunçada, sabe? É gente pelo acostamento Aqui não é muito de... Como dizem, é... Aqui é assim, né? Cada lugar tem o seu... Cada lugar tem o seu jeito, né? Meu Deus do céu A pessoa tá vendo que o caminhão vai entrar E a gente tem que abrir o vidro e dar com a mão pra eles pararem Porque os caras não param Se batem com a gente Mas não param Nunca vi, ó Tô boba, gente Eu penso que vocês vir trem ainda aqui dentro Eu já fico apavorada só de... Pra carretinha, imagina Então, amores, aqui já é a Mário Covas, tá? Já é a Mário Covas Agora, quando chegar lá Depois da... Depois do terminalzinho que eu tô falando Pega a direita de novo Pega a direita de novo Aí vai, 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 vai Lá tem outro terminal bem grandão Aí tu entra a direita ali, ó Ali tu vai e você leva lá pra dentro Aqui, amores, ó Quando a gente passa aqui, ó Aí a gente pega aqui a... A direita Eu achei que era... Aqui era um negócio de ônibus aqui, ó Na minha esquerda aqui Aí a gente pega a direita aqui E acelera pra lá, ó Agora aqui a gente vai dar aí uns 4, 5 km E aí vai passar realmente na esquerda Um negócio de... Coisa de ônibus, né? Terminal Bem grandão Parada de ônibus, assim, né? Aí ali a gente já entra a direita de novo Entra a direita, dobra a direita Depois dobra a esquerda E dobra a direita de novo E assim tu vai até... Chega lá na HP Quem diria, né? Eu fico meio que perdida aqui Diante do Belém Olha só, um pouquinho do Belém do Pará aí pra vocês Mostrando só o básico, né? Por onde a gente pode passar Segura aqui, hein? Tem muito pra ser feito ainda aqui, né? Aí, gente, os caminhões que estão vindo tudo da balsa aí, ó E é cegonheiro, e é baú, e é granilheiro, tudo que vai pra Manaus, pra Capaba, pra aqueles cantos de lá Que eu tenho muita vontade de ir pra conhecer também Ali na frente, gente, nós vamos entrar à esquerda Alessaaa Ficino percebe Aqui, ó, costumbre. Ali fala, ó, outro volteiro, volteiro. Agora virou aqui, meus amores, logo aí na frente já pega a direita de novo e já tá na balsa HP. Eu olho nisso ali, eu olho nisso, gente. É dureza. Então, meus amores, chegamos, né? Chegamos aqui. Graças a Deus. A HP tá aqui na nossa frente aqui. Feiro, não esteca. Aí o marido tá entrando já. Agora é eu, vou entrar. Lá pra frente, gente, tem mais balsa, tá? E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL